Pessoal, hoje nós vamos fazer um estrangulamento a partir do joelho da barriga. Vamos lá? Estou com o joelho da barriga dominado, posturado, ok? Meu adversário está incomodado com o meu joelho na barriga. O pescoço dele fica livre. A posição do joelho na barriga, bem posturado, ela começa a partir dos 100 quilos. E normalmente a gente vai estar abraçando o pescoço, ok? E quando a gente subir, uma das pegadas já vai estar no pescoço. Com esse incômodo que a pessoa vai estar sofrendo, esse braço não vai estar protegendo esse lado do pescoço. Seria o momento ideal para eu iniciar um ataque de estrangulamento, ok? Para esse estrangulamento, a gente vai colocar os quatro dedos na parte interna, ok? Lembrando que eu já estou com um dedo para o lado de dentro e os quatro para fora. Então eu vou entrar os quatro dedos aqui e vou iniciar um giro colocando o meu joelho esquerdo do lado da cabeça do meu adversário, ok? E com isso eu vou estrangular ela fazendo esse movimento aqui. Se você assistiu até aqui, gostaria de fazer esse movimento aqui. se você gostou do vídeo, dá uma força para o canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!